Fala tropa! Tranquilidade na quebrada? Free Fire atualizou! E toda atualização que vem pro game, vem muitas novidades que deixam o jogo muito mais dinâmico. No estilo claro, claro, claro bem! Nova personagem por apenas 3 reais. Um diamante. Você que não tem condição de recarregar Dimas, não perde os detalhes do vídeo, porque eu vou falar pra vocês como aumentar a chance pra poder pegar a sua nova personagem totalmente grátis. E essa personagem é o contrário do Cristiano Ronaldo. Isso mesmo, parar o Cristiano Ronaldo. Inclusive a Garena deu um nerf, deu uma piorada no Cristiano. Eu não sei se essa piorada foi significativa, porém já é um passo a caminho da destruição do personagem que tem relação de amor e ódio. Cristiano Ronaldo. Tá descalço? Deixa o like! Não me engana. Eu sei que tu tá vendo o vídeo com a perna cruzada, no estilo claro ou bem. Deixa o like, bebê! Eu ainda não entrei no jogo depois da atualização, não vi tela inicial, não vi tela de bloqueio, tela de espera. Então ó, vem! Atualizar. Respeita, caralho! Será que vai atualizar rápido, família? Eu aposto o like de vocês que eu vou estralar o dedo e vai tá em 100%, ó. Eu amo atualização porque deixa o jogo extremamente dinâmico, novidade, isso que sempre deixa o game vivo. Tela inicial que apareceu já no servidor avançado. Eu quero ver a tela diferente. Olha só isso daqui. Mano, esse personagem aqui tá parecendo com o Delotropa. Essas skins que aparecem na tela inicial do game sempre acabam vindo cedo ou tarde. Recarregue um Dima e libere a Xtrema. Eu vou recarregar esses Dimas, tá? Opa! Esse pacote aqui, 100 de ouro. O que que pode vir nessa caixa? Pacote de ouro. Não dá pra ver o que vem na caixa. Vamos ver o que que vem na caixa que eu sou cismado, mano. Comprado. O início da jornada. Pacto de ouro, não é pacote. Onde que eu vi o Uou ali? Vamos ver se vê alguma coisa nova. Falando nisso, agora você tem a opção. Se você quer jogar no mapa Kalahari, você baixa o mapa Kalahari. Eu vou querer jogar no mapa Kalahari, por isso que eu tô clicando aqui pra baixar. Se você não quer, é só não baixar. O novo mapa Bermuda agora vai ser sempre o atualizado. Só que a Garena deu uma diminuída no peso dele pra rodar nos celulares tranquilamente. Até no meu PC, que é um PC considerado top, tava travando o jogo. Então, eu acredito que agora esse novo Bermuda não vai travar, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui a recarga de 4 reais. E esquece, 4 reais carregados. Eu não vou carregar 500 pra pegar os fragmentos. Porque eu tenho cartão que vai deixar a nova personagem no nível máximo. Mano, é uma personagem muito cismada. O novo pet, será que ele já tá aqui na aba dos pets? Será que já tá aqui o ETzinho? É, o ETzinho ainda não tá aqui dentro do game. Beleza? É isso, família. Não tem nada aqui de recompensa pra pegar, a não ser o Dino Frango, que eu já tinha. Caramba, eu não acredito. Eu ganhei a nova personagem da Garena e eu não sabia. Legal. Legal, Clash. Legal. Mas a skin dela é baixada, hein? Vamos colocar aqui a combinação de personagens que eu mais gosto. Deixem nos comentários sem ver qual vocês acham que é a combinação de personagens que eu uso. Não vale ver, hein, cara. Agora o sistema aqui que vê os personagens mudou totalmente o design. Tá muito da hora. Os personagens ficam aqui no lado esquerdo. E é isso. Vamos abrir aqui os slots. É, a única coisa que eu acabo fazendo com ouro, sem ser a ouro royale, é abrindo slots de personagem. E o primeiro é o Klaa. Não podemos deixar faltar. O segundo, ou melhor, a segunda vai ser a Moco Família. E a terceira vai ser a Kelly. Desde que eu comecei a jogar Free Fire, não deixei de usar a Kelly, que pra mim é uma personagem que tem que tá sim. Mano, eu quero usar o cartão, véi. Ah, beleza. Vamos usando... Olha o sistema de upando, mano. Nível 6 já. 900 de Dima. Atingiu o nível máximo. Esquece! Tô muito ansioso pra ver ela em ação. Também quero ver se tem alguma coisa nova aqui na loja. Eu tenho um parceiro, rapaziada, que sabe todas as novidades que estão chegando no game. Ele já tem uma lista. E eu vou trazer pra mostrar pra vocês tudo de primeira. Vamos jogar o modo CS... Eita, o modo CS ranqueado ainda não tá liberado. Então bora jogar uma partida ranqueada normal. Tô vendo aqui que essa caixinha aqui, ó, dos itens que a gente leva pra partida mudou. Inclusive agora mostra até as habilidades dos personagens. É esses detalhes que acabam deixando o jogo extremamente dinâmico. Ó, tá ligado? Naqueles piques, família. Caraca! Olha só esse lobby. Isso no servidor avançado não mostrou. Será que tem uma trupe de alienígenas? Ó, lugar pra dar soco, mano. Que doideira, véi. Muito legal, mano. Como eu tô usando o Klaa... Mano, Garena já tá divulgando a World Series, que é o Mundial. Nós aqui na placa, insano. Família, o Mundial, pra quem não sabe, a premiação, se eu não me engano, é um milhão de reais. Muita doideira. Será que o novo mapa bermuda já tá atualizado? Ó, tem... Ah, agora marca no mapa onde tá aparecendo os carrinhos, família. Vou cair seguindo aqui no estilo Claro Bem. Vou arrancar cabeças. Eu tô muito ansioso pra ver se essa nova personagem vai de fato conseguir destruir o Cristiano. Não é nem Cris. A estratégia do Klaa, ela tem muito benefício com pessoas que querem cair na caixa. Ninguém caiu na caixa? Ninguém caiu na caixa. Ó, estoura. Bota a cara ali, bebê. Bota a cara ali. Bota a cara ali que nós estamos insano, tá ligado? Eu quero ver a nova personagem sendo usada. Contra gelo. Será que tem uma granadinha? Não, eu não tenho granada pra fazer ali. Eu queria muito pegar meu token. Esquece, tropa. Esquece. Ó, tem um cara rushando nele. Não vai rushar nem mim com o Double Vector não, bebê. É a nova personagem. O tenso é que acabou minhas balas de Vector. Eu posso tentar ali pegar, mas eu sei que tem um picaretinha só esperando a minha falha pra tentar me engolir. Quero pegar aquela, uma MP5 e tal. Eita, eu tô vindo de boca demais aqui, tá ligado, família? Olha o cara lá. Era melhor eu ficar com a minha que já tinha quatro balas no pente. Fui fazer o teste ali com as outras duas. Deu ruim. Esquece. Gelinho. Vamos ativar a habilidade, ó. Esquece. Que apelação, véi. Que apelação, mano. Cês viram isso? Eu sentei-lhe o dedo, ativei a habilidade e o gelo sumiu extremamente rápido, bebê. É a nova personagem. Respeita. O cara não entendeu foi nada, família. O cara não entendeu foi nada. Meus amigos, que doideira. Chegou a terrorina do CR7. Quero ver agora a galera usar o CR7 com a mesma intensidade que tava usando. Tá certo que o CR7 ainda vai ser apelação? Por quê? A galera é fã do CR7, tá ligado? É um personagem muito OP, mano. Mas quando tiver muitas pessoas usando a extrema, o CR7 vai acabar chegando ao fim. Porque esse personagem novo, ou melhor, essa personagem nova, é um personagem counter. Que é uma personagem que é totalmente... Ela destrói os poderes do inimigo. Ou seja, counter significa isso. Quando tu tá usando um personagem... Ó, agora voltou a dar de colocar a mira na parafal. O cara tá só tentando pegar minha cabecinha, tá vendo? Cês tão vendo que picaretagem que o cara tá fazendo? Nossa senhora, se pegasse aquela bala ali em mim, já era, hein? Ó, tá usando granada. Vem. Agora aparece um barulhinho. Quando a habilidade carrega, cês conseguiram escutar o efeito sonoro? Eu não sei onde que o cara tá. Por isso, tem que tomar cuidado. Mas, nós conseguimos tentar descobrir também, né? Tá ligado? Esquece, esquece. Vai fazer a picaretagem de mim com a granada? Vai, bebê. Vai que nóis cisma. Vai vendo. Ele tá achando que eu sou o quê? Respeita a lenda. É a nova personagem. Não dá. Ah, eu jurava, família, que ia chegar o novo mapa remastizado, o novo bermuda. Mas, pelo que parece, ainda não chegou. E uma coisa que eu gostei bastante foi agora mostrando onde tem os carrinhos para a gente gastar nossas moedas. Eu achei isso bem legal porque tem pessoas que ainda não decoraram onde estão os carrinhos. E isso, com certeza, vai ajudar bastante. Eu quero fazer um teste contra uma pessoa que ative o Cristiano Ronaldo. Só para saber se vai realmente destruir ele rápido ou não. O gelo foi estraçalhado que nem papel. Olha só o novo desenho do drop. Um soco. Um raio, parece. Que doideira, mano. Cinco estrelas aqui embaixo. Parece cartas do Yu-Gi-Oh com as estrelas e os poderes. Granada de fumaça enranqueada. Veio até as balas do lance para ninguém me incomodar com esse lance. Que doideira, agora tem granada de fumaça enranqueada, família. Estou louco para testar. Quem gostou dessa granada de fumaça é o Alec, família. As fumaças falaram por mim. Muita doideira, muita doideira. Tem um gelinho lá. Será que o cara me viu? Toma um capa para ficar ligado. Se ativar o aloque, vai tomar. Não vai ativar o aloque, não? Destrói o gelo muito rápido, mano. Caramba, lascou, família. Vou matar ele no soco. Esquece, esquece. Ai, não, não, não. É amigo. É amiguinho. Vem, vamos sair do gás. Ele me reconheceu, família. Ai, que fofinho. Mais um, mais um. Tamo junto. Respeita. Respeita a minha gangue. Puxou um capa, Clash. Só peitão violento. Será que o cara está debaixo? Mataram ele. Foi o arcanjo. Será que é uma das minhas... Ah, não, foi ele lá. Esquece. Mano, ativa o personagem e destrói gelo, hein? Galera, já parou de usar o Cristiano, hein? Esquece, família. Foi o arcanjo que eu matei. Quando o gelo começa a ser destruído, o rapaziada começa a ficar desesperado. Ó, ele foi esperto. Mostrou que era ele. Vamos ver aqui o drone, ó. Vai, drone. Opa. Ai, era mais um Teleitor, família. Oi, a nova arma. Respeita. Eu nem sabia que a nova arma já estava nas ranqueadas, tropa. É, mas eu preferia parafal. Essa arma aqui eu acho que de longe, mano. Uma porcaria. Não é uma arma tão boa, não. Será que nós conseguimos arremessar a granada? Vai, granada. Vai, granada. Vai, granada. Vai, granada. Mataram ele. Essa nova arma de longo alcance, ela é muito horrível. Tirando 7, cara. A não ser se o cara já estava de colete 4 blindado. Mas mesmo assim, uma arma desse tamanho, tirando 7, não dá. Só tem mais um vivo. Esses dois aqui são meus amigos. Depois eu vou tirar X1 com eles. Nossa, o cara ficou miadão, mano. Morreu na granada. Agora vai ser o momento do X1. O cara não morre nunca? O cara não morre nunca, velho. Jogou demais, mano. Meu Teleitor. Jogou demais, Teleitor. Tamo junto. Não sai sem deixar aquele like baixado. Falou, abraço. E não perde os próximos vídeos que nós vamos mostrar detalhadamente todas as novidades. Tamo junto.